Vamos lá! Parará, pará, patá, pará Parará, pará, pará, pará Parará, tira, tira, tira Um vinho com você, ele gosta de cerveja Um eu conheci num samba de domingo Outro eu esbarrei minha porta da igreja Um deles paga de fiel O outro dá mole pra quem quer que seja Mas os dois tem uma pegada que Deus me proteja Aqui é revezamento de segunda a sexta Pode falar o que quiser de mim Eu tô fazendo o que eu tô afim Eu disse eu gosto de você, mas também gosto dele Parar de tentar me pôr contra a parede Tá tão difícil escolher Eu deito com você e sinto o cheiro dele Não quero me envolver não Tá tão difícil escolher Não quero ir correr na praia às sete da manhã Fica só no frango, suco verde, uma maçã O outro chega aqui com um pote de Nutella Se joga no suco pra gente ver uma novela Me fala como é que eu faço a escolha certa Se cada um faz de um jeito que me completa Eu disse eu gosto de você, mas também gosto dele Parar de tentar me pôr contra a parede Tá tão difícil escolher Eu deito com você e sinto o cheiro dele Não quero me envolver não Tá tão difícil escolher Samba, samba Eu gosto de você, mas também gosto dele Mas também gosto dele Aqui é revezamento de segunda a sexta Pode falar o que quiser de mim Eu tô fazendo o que eu tô a fim Eu disse eu gosto de você, mas também gosto dele Para de tentar me pôr contra a parede Tá tão difícil escolher Eu deito com você e sinto o cheiro dele Não quero me envolver não Tá tão difícil escolher Se eu gosto de você, para de tentar Como eu faço se eu gosto de você? Para de tentar Tá tão difícil escolher Tá tão difícil escolher A cat that faz Tá tão difícil escolher Tá tão difícil escolher Euinguém só Micklique Esta coisa Tem que durar at décidé Tessa coisa Tá tão difícil escolher Eu ches Es LA É É E